E já que vocês pediram, hoje eu vou ensinar você a fazer ovo poché de outros dois jeitos diferentes, que são mais fáceis do que o do último vídeo. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu quero te ensinar a fazer ovo poché de outros dois jeitos diferentes. No último vídeo aqui do canal, eu te ensinei a fazer o ovo poché tradicional, clássico, mas eu aprendi a fazer dois jeitos diferentes, que ele fica mais fácil de ser preparado. E é isso que eu quero te ensinar hoje. E daí no final, nós vamos comparar. Eu vou fazer um normal e os outros dois, pra gente ver qual deles é mais fácil e qual deles fica mais bonito, mais apresentável. Então, vamos começar. Bom, o primeiro ovo poché que a gente vai fazer hoje é um ovo poché cozido no plástico filme. Então, não sei se você já viu, mas existem algumas técnicas que a gente pega. O plástico filme, coloca o ovo dentro, fecha ele aqui e eu consigo cozinhar ele no plástico filme. A segunda técnica, nós vamos utilizar uma concha. Essa aqui é um pouco diferente, essa aqui foi super legal, achei bem bacana a ideia. E a terceira, lógico, nós vamos utilizar a técnica tradicional. Pra começar, deixa eu pegar aqui, ó, um papel toalha e nós vamos fazer o seguinte. No plástico, veja aqui, ó, eu tô com ele num bolzinho, um pedaço grande de plástico. E pra ele não grudar um no outro aqui, tem uma dica. Dá uma olhada nele, joga uma aguinha e ele vai ficar um pouquinho mais fácil. Ele não vai ficar tão grudento assim. E daí, ó, a gente vai colocar lá no meio um pouquinho de azeite. E esse azeite que tem ali, ó, eu vou com um papel toalha, eu vou dar uma espalhadinha. Se precisar, coloca um pouquinho mais. É, ó, aqui. Aê! É o suficiente pra que você consiga espalhar e ainda sobra um pouquinho. Por quê? É importante essa sobrinha pra que a gente consiga fazer a... É, fechar ele do jeito certo. E daí, vamos lá. Deixa eu ver se eu vou conseguir te mostrar aqui. Porque nós estamos meio congestionados, mas olha lá, ó. Aqui, eu vou pegar o ovo, quebrar ele e colocar ele lá dentro. E tem algumas dicas importantes. Eu já falei no outro vídeo, mas vou falar aqui pra você de volta. Primeiro, o ovo tem que estar em temperatura ambiente. Isso é muito importante pra gente poder fazer o ovo poché. Segundo, o ovo tem que ser muito fresco. Então, por exemplo, esse ovo aqui é de cinco dias atrás. Lógico, quanto mais fresco, melhor. Fica atento. A data não é a fabricação, né? Mas é a data de produção do ovo ali, pra que você consiga ter ele o mais fresco possível. Daí, olha o que eu vou fazer. Vou fechar ele aqui, ó. Aê. Deixa eu tirar agora esse. Aí. Aí, ó. Fechei ele aqui como se fosse uma trouxinha. Tiro o máximo de ar possível que eu conseguir. Dou uma torcida. E aqui vem o segredo. A gente vai pegar o celular ou algum cronômetro e você vai contar. Durante um minuto e meio, você vai colocar ele lá dentro da água que tá quase fervendo e vai ficar mexendo ele. Eu tenho um cronômetro aqui em cima, eu vou ficar de olho. Então, vamos lá. Vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Esse vídeo aqui, eu tive que fazer vários testes pra que tudo desse certo. Então, deixa o teu like aqui pra recompensar todo esse trabalho que a gente teve. Aqui, ó. Tá dando um minuto e meio de cozimento. O que eu vou fazer? Vou abrir o pacotinho. Deixa entrar a água. Olha lá, ó. E é o ovo poché, não é? Ovo poché é o ovo cozido na água. Então, eu não posso terminar o ovo do jeito que ele tá aqui. Eu tenho que jogar ele dentro da água e deixar ele terminar. Então, até isso é uma dica. Eu recebi uma das perguntas foi Ai, Guilherme, ensina a fazer mais do que um ovo por vez. Essa é uma das formas de você fazer. Olha lá, ó. O ovo tá lá dentro. E agora eu vou esperar mais dois minutos pra ele poder chegar no ponto. E aí eu posso retirar. E esse ovo aqui tá pronto. E tá lá, ó. Dois minutos de cozimento. E veja que eu nunca deixo a água ferver. Eu nunca deixo ela soltar bolhas. Essa é a vantagem do cooktop que eu tenho aqui. Mas em casa, deixa a água desligada que é mais fácil. Escorre bem. E aí você pode escolher como você vai servir. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Eu até trouxe três pães aqui pra eu colocar em cima. Então, ó. O do meio é o primeiro que a gente tá fazendo agora. Que é o que foi cozido no plástico filme. Certo? Agora nós vamos fazer outros dois. Nós vamos fazer mais um que eu vou te ensinar um macete bem legal. Que é com a concha. E o terceiro nós vamos fazer o tradicional. E daí a gente compara o resultado dos três. Pra concha, nós vamos fazer quase a mesma coisa. Então, vou pegar mais um pedaço de papel aqui. E nós vamos colocar no fundo da concha um pouquinho de azeite. E, ó, com esse pouquinho aqui, ó, umas gotinhas de azeite, vou espalhar ali. Só que aqui tem um segredo. Você dá uma ligeira aquecida aqui, ó, na concha. E enquanto isso, a gente vai quebrar o ovo. Só que, ó lá, ó. Eu esquento ela. E daí, ó, o que eu faço? Mergulho ela na água. Lógico, a gente sempre tem que quebrar o ovo à parte. Então, vou quebrar o ovo aqui num outro recipiente. Lembrando, ovo fresco, temperatura ambiente. E daí eu vou pegar a concha que já tá besuntada. Deixo um pouquinho de água dentro. Presta atenção. Gente, deu um trabalho do caramba pra testar tudo isso aqui pra vocês, hein? Coloco o ovo lá dentro. Olha lá, ó. E agora eu afundo ela. Vai ser talvez um pouco difícil. Deixa eu até puxar pra cá. Mas eu vou deixar ela aqui. Vou até aumentar um pouquinho a temperatura da água. E eu vou segurar ela aqui por dois minutos. Dois minutos pra ela poder firmar essa clara que ela tem aqui. De vez em quando você vai ver que eu vou dar uma abaixadinha nela. Pra ela poder cozinhar a parte de cima. Mas eu vou deixar dois minutos aqui ela cozinhando. E depois eu vou jogá-la lá dentro da água. E pra isso é importante, ó. Eu tenho aqui uma espátula de silicone. Que vai me ajudar a poder soltar esse ovo da lateral ali também. E pronto. Depois do tempo certo, olha lá, ó. Deixa eu tirar daqui. E daí usa uma espátula de silicone, uma colher de silicone. Pra você soltar das laterais. Ele normalmente já soltaria sozinho. Mas eu prefiro dar esse reforço aqui pra gente não ter nenhum sobressalto. E daí, ó. Tira ele e... Vai pra água, rapaz. Se não der certo, pega lá. Silicone e... Joga ele lá. Sempre tomando cuidado pra não estourar a clara. A gema, desculpa. Aí. E agora eu vou deixar ele aqui por mais dois minutos pra terminar o cozimento dele. E pronto. Olha lá. Deixa tirar de lá. Olha que legal que fica esse aqui. Esse aqui é um dos preferidos. Na verdade, esses dois que a gente fez ali são super legais. Olha lá, ó. Ele fica com o formato da gema pra cima, assim. Eu acho super bacana. Dá aquela escorrida boa. E a gente já pode colocar ele, ó. Ali em cima do pão ou da torrada. Aí. Olha lá, ó. Nossa. Olha como ele fica bonito e perfeito. Aí. Agora nós vamos pro nosso terceiro. E eu vou te ensinar um macete super legal. pra você conseguir fazer mais do que um ovo poché no mesmo momento aqui. Segurei. E agora, na mesma água, a gente vai fazer o último. Só que a gente tem que colocar agora um pouquinho de vinagre. E o sal. Pra gente deixar do jeito certo. Pra gente poder cozinhar. Como eu já te ensinei. Se você tá chegando aqui agora. Dá uma olhada nesse vídeo que eu já te ensinei a fazer esse ovo poché. Então eu não vou entrar em detalhes. Eu vou quebrar ele a parte. E vou colocar ele ali. E deixar ele cozinhando. Vou usar a técnica de girar e tudo direitinho. Mas como eu já te ensinei ali. Mas esse aqui é mais pra gente fazer um comparativo entre os três. E olha lá. Já quebrei o ovo aqui a parte. Só que agora eu vou te ensinar uma técnica diferente pra você fazer. Eu não vou ficar girando ali e tudo. Pra você poder fazer mais de um ovo por vez. Que inclusive, essa foi uma das perguntas que o pessoal fez pra mim. Como que eu consigo fazer mais do que um ovo poché por vez. Deixa eu te mostrar agora. Deixa a água ferver. Deixa ela se acalmar. E nós vamos colocar. Lógico. Pra você aí a água vai tá um pouquinho turva. Mas você vai conseguir ver tudo direitinho. E vai achar super legal. Então ó. Ela começou a ferver. Eu desligo a água. E aí ó. Ovo aqui. Com cuidado. Ovo aqui. Com cuidado. E agora eu deixo eles cozinhando por quatro minutos. Depois dos quatro minutos eu posso tirar os ovos. E eu vou mostrar o resultado final pra você. E olha aí ó. Depois dos quatro minutos já consigo tirar o ovo de lá. E aí vamos ver a diferença. Deixa eu tirar os dois daqui. E daí vamos ver a diferença entre os três ovos aqui. Deixa eu dar uma limpada nessa bagunça. Eu já vou te mostrar a diferença entre os três aqui. E estão aí os nossos três ovos poché. E lógico. Aquela finalização especial. Um pouquinho de sal em cima de todos. Porque eles pegam um pouquinho de sal. Mas não é tanto assim. Colocar um fiozinho de azeite. E aquela pimenta do reino moída na hora. E aquele toque final. Um cheirinho verde. Olha só como ele fica super bonito. E mais do que tudo gostoso. Agora vamos cortar os três. Pra eu te mostrar o resultado de cada um deles. Esse aqui foi o primeiro que nós fizemos. Que foi aquele cozido no plástico. Então olha lá ó. Cortei ele. Olha lá. Perfeito. Lindão. Segundo. Vamos lá. Aqui ó. Aquele que foi na concha. Também. Olha lá. Olha como ele fica bonito. E o nosso terceiro aqui. Vamos lá. Ah. Esse aqui ele ficou um pouquinho mais durinho. Porque a minha água já estava um pouquinho. Numa temperatura não tão perfeita assim. Mas olha. A gema ainda está bem macia. Só que ela não está líquida. Como estavam os outros dois. Mas nossa. Deixa eu pegar um papel aqui. Nossa. Independente do ponto. Porque o ponto você pode acertar um pouquinho mais. Um pouquinho menos. Mas você viu como tem três formas diferentes da gente fazer. Essa primeira forma aqui. Que seria no caso a terceira. A mais tradicional. Ela é um pouquinho mais difícil de você conseguir acertar o ponto. Essas duas são mais fáceis. Das duas, na minha opinião. A do plástico ainda é a mais fácil e mais prática de você fazer. E olha aqui. Tirou aqui um pedacinho. Eu não vou conseguir tirar com o pão. Mas eu vou comer o ovo. Delicioso. Perfeito. Perfeito. Olha aqui. Você quer fazer o ovo poché perfeito? Você tem três opções aqui super legais para você conseguir fazer. Eu tenho certeza que uma delas você vai tirar de letra e vai conseguir fazer na tua casa. E aí? Gostou dessas formas, dessas brincadeiras com o ovo poché aqui? Bom, eu te ensinei a fazer uma forma antes e agora mais duas. Então, acho que já vale o teu like, né? Mas, compartilha esse vídeo com alguém para mais pessoas saberem tudo isso que a gente faz por aqui. E essa comida gostosa que a gente faz por aqui. E daí, deixa o teu like. Se inscreve no canal. E ativa as notificações. Para não perder quando sai vídeo novo. Eu te vejo na próxima receita, no nosso próximo vídeo. Um bom apetito e... Bye, cozinha!